Oi amigos, novamente chegou a época das provas, e não estou fazendo muitos vídeos esses dias. Espero que entendam, mas na semana que vem, tudo volta ao normal. Bom, sobre a atualização de hoje, os pandas voltaram. E mais itens dos pandas. Aqueles que estavam na loja Jamart. Eu não comprei nenhum. Na verdade não gostei muito. E agora esses na loja de diamante. Também não vou comprar. As patas de panda eu não gostei mesmo. Mas os itens de móveis. Até que são bonitinhos. Mas, enquanto o membro da Larinha Cris acabou. Eu estou jogando com uma outra conta que eu tinha aqui. Mas ela está com poucos diamantes. Então não vai dar para comprar nenhum. Os pandas mascotes são bonitinhos. Mas a coisa mais legal que achei, é que os itens dos Ius e da Mira que venderam semana passada na loja de móveis. Ficaram raros. No inglês estão bem valorizados. Uma outra coisa. Eu tinha tirado os portais da minha trilha de tocas. Mas voltei com eles. Espero que deem uma passadinha na minha toca e passem pela trilha de tocas do portal. Está bem legal. E a toca da Larinha Cris está com uma surpresa. Vocês terão que andar por ela toda para conseguir ver todas as novidades. Mas vão gostar. Garanto. Bom. É isso. No mais beijinhos a todos. Um ótimo dia. E tchau. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E beijinhos.